O Sean McFit, ele é um profissional da segurança, ele é consultor para assuntos de defesa, professor na Universidade de Colômbia. E ele tem um livro que faz muito sucesso também, chamado As Novas Regras da Guerra. E ele coloca a regra número 2 lá do livro dele, justamente falando de tecnologia. Ele coloca uma frase muito legal, a primeira, a tecnologia por si só não vai nos salvar. Você pode ter Big Data, BI, tem toda uma gama de equipamentos, rádios, celulares, smartphones, mas por si só essas coisas não vão resolver o problema das empresas, por si só essas coisas não geram segurança para o operador, policial, para o segurança. Porque antes de tudo ele precisa também ter essa empatia, essa resiliência, planejamento, todas essas outras habilidades.